Olá pessoal, essa música é Quatro Caminhos, de Tibaji Miltinho. É um grande sucesso de 1962. É impossível que eu te esqueça, é impossível que eu me vá. Por onde queres que eu me encontre, sinto tua imagem me acompanhar. Já não me amas, por isso queres que me ausente de ti, querida. Como é que queres que eu vá embora, se és para mim tudo na vida. Quatro Caminhos, ai minha vida, não sei qual deles será melhor. Tu que me viste chorando de angústia, diga querida por qual me vou. Tu que juraste um amor sincero, só em teus braços encontraria. Já não recordas, quando disseste que eu era teu e tu eras minha. Quatro Caminhos, tenho a seguir, um é sofrer por toda a vida. Outro é beber, ou enlouquecer, ou morrer de amor por ti, querida. Quatro Caminhos, ai minha vida, não sei qual deles será melhor. Tu que me viste chorando de angústia, diga querida por qual me vou.